Não consegue captar, é o incompreensível que é uma equação no momento. E aí tem uma grande dualidade que eu não coloquei aqui, que é a controvérsia Bohr-Einstein, que é a completude da mecânica quântica. Isso parece um absurdo. A mecânica quântica tem uma característica diferente de todas as outras teorias, porque é a única teoria, eu acho, não sei se todos concordam, que é a única teoria que ela já contém em si própria a sua incompletude. Ela diz, eu não sou capaz de dizer o que o mundo é. Então, ela é diferente do mecanicismo, do eletromagnetismo, do clássico e tal. Ela já, então, nesse sentido é que ela seria completa. Ela é completa por dizer que é incompleta. Com Arsene não aceitava isso. Ele dizia, não, deve ter algo oculto, variáveis ocultas e tal. Com esse slide, você tenta nos mostrar que essas fronteiras não são tão rígidas quanto se pensava. Enfim, as coisas não são tão dicotômicas assim em ciência. As fronteiras são borradas. São borradas, corretamente. Certo, a mim são fuzzy. São fuzzy. É, desculpa usar a palavra, eu não gosto de estrangeir, mas... É, é, é. Então, o Holtam chama atenção para a gente quando alguém perguntou aqui sobre a crítica literária. Ele diz que existem estilos de fazer ciência. Claro que para alguns indivíduos ou grupos, o mundo é só discreto, o mundo é só mecânico. Então, ele segue aquela filosofia. Mas a ciência como um todo, ela oscila entre esses povos. E o Lácatus enfatiza muito isso com a metodologia dos programas de pesquisa dele. Ele diz que durante certas épocas parece que um determinado campo está totalmente dominante. Anos depois, ele submerge e surge um outro. É o fato do século XIX que o Brush coloca como a segunda evolução científica. Não sei se está aqui, mas eu posso falar um pouquinho dela. Sim. Ele coloca, incrível, de 1800 a 1950. Eu poderia, uma outra hora, falar só sobre essa segunda revolução, que é um tanto estranho essa colocação que ele põe. Mas depois, ele continua publicando até hoje. Essa ideia está sendo mais... Porque, por coincidência, exatamente no início do século XIX, começam a haver vários fenômenos que não se encaixam, por mais que se tentasse, numa visão newtoniana do mundo. Vou dar só um exemplo muito rápido. A Eustos de Faraday, com a indução eletromagnética, você tem forças que são tangenciais e rotacionais. Elas não saem de um lugar e não chegam em lugar nenhum. Elas estão apenas no espaço. Isso, no mundo newtoniano, é impossível. Porque ele parte da física de partículas, para depois do corpo rígido, e depois a física dos fluidos, da mecânica. Desculpe, mecânica. Especificamente, o mundo mecânico. Que teve seu auge com o Laplace anírico. O Laplace, não é só coincidência, ele era amigo, até foi ministro de Napoleão. Ele coincide com a Revolução Francesa e com o mundo napoleônico. E, exatamente no fim, em 1815, é o Waterloo, ao fim do período napoleônico, é quando todas essas... Eu vou só dar umas datas, só para ver como é curioso. É exatamente o início do século XIX. Em 1801, 1802, Reynel e Young mostram que as ondas eletromagnéticas, as ondas, desculpa, a luz, se propaga com ondas transversais. O que é muito estranho, porque já tinha se resolvido o problema do som através da acústica, que é um fluido em vibração. Ora, a definição, é uma questão de contradição interna. A definição lógica de um fluido é não ter forças de cisalhamento. O que quer dizer isso? Isso aqui tem forças de cisalhamento. Se eu puser isso para cima ou para baixo, é rígido. Já uma corda não tem força de cisalhamento. Então, eu só posso ter... Uma corda não tem. Eu só posso ter uma propagação perpendicular, que são as ondas transversais, se eu tiver força de cisalhamento, porque eu tenho que ter uma tensão para fazer, como uma geleia, como um objeto sólido. E o éter, que tinha que inventar algum substrato para essas ondas que andam no nada, é um fluido tão sutil que nem sequer a gente sente, ele nem atrapalha o andamento dos planetas e tal. Então, a gente tinha contradições internas. Então, como eu falei, a ilusão eletromagnética tem forças rotacionais ou soltas no espaço. Aí o Favre começa a falar da ideia de campo, de campo, que se chamava de campo de força, que não são observáveis diretamente, mas têm efeitos. E depois, com o Maxwell, isso aí, toda a revolução que nós vivemos hoje das telecomunicações se deve ao fato de que é possível transmitir uma das eletromagnéticas entre aspas no vácuo ou seja lá no que queira se saber. Aí é uma outra discussão também. O vácuo de hoje não é o vácuo clássico. O vácuo de hoje, seja na teoria da relatividade, onde o espaço tem propriedades físicas. Ora, algo que tem propriedade mensurável, me parece que não pode ser o nada. Como é que eu vou medir a propriedade do nada? Então, aquele nada clássico, o vácuo não é... E no mundo quântico, mais ainda, porque tem uma energia mínima, e a criação de partículas virtuais o tempo todo. Então, seria até mesmo quase que dar uma materialidade ao vácuo. Lembra muito a volta do éter. Então, voltando à questão dos fãs, o éter foi abolido pelo Einstein, entre aspas, com a relatividade, mas em 1923 ele já fala, olha, eu com a relatividade geral, porque em 1905 é restrita, e em 1915, 16 é geral. Em 1923 ele fala, eu apenas disse que eu não precisava dessa hipótese, mas eu não sei, ele não estava tão certo. Eu fiz um trabalho que eu apresentei no Cienciário, posso apresentar um trabalho também, onde eu classifico tipos de éter, clássicos e quânticos, e eu vejo que a coisa meio que voltou. Mas, enfim, nós estamos então na questão da segunda revolução. Deixa eu ver se eu escrevi, senão eu posso falar. Bom, basicamente, daqui para baixo, a outra teoria importante é a do calor, porque é a primeira vez em que você tem uma teoria matemática, o Fourier, ele dá um nome, o nome não é à toa, a teoria analítica de calor, a teoria analítica de calor, por quê? A mecânica analítica era o máximo da perfeição, e é mesmo em termos de cálculo, você poder calcular com exatidão do cálculo no sentido integral diferencial a evolução do sistema. Tá bom, só que esse sistema é mecânico. A teoria analítica do calor, o Fourier tem duas propriedades que a gente não pensa, mas que são terríveis para a filosofia mecânica. Primeiro, ela não leva em conta nenhum fenômeno mecânico, ele não faz nenhuma suposição mecânica, ele apenas observa grandezas fenomenológicas, usando o mesmo, como ele usa equações derivadas parciais, que foram criadas pelo Lagrante, pelo Palambert, o mesmo ferramental da mecânica analítica. E, por causa disso, ele trabalha com derivadas de segundas parciais, a característica principal de toda mecânica é que quando você passa T para menos T, é indiferente. Qualquer sistema mecânico, ele, se você olhar um filme andando para trás, você vai ver se o sistema é puramente mecânico ou se tem termodinâmico, tanto entropia, dissipação agindo, se você puder voltar o filme para trás e reconhecer. Exemplo, você vê um trem andando, filmado num avião, se você não conseguir ver quem é a locomotiva, claro, ou em linha reta ou num movimento circular uniforme. Se o filme estiver passando para frente ou para trás, você vai ser incapaz de dizer. Mas, se eu pegar uma xícara aqui de café, deixar cair, quebrar, espatifar, espalhar café, depois eu passar o contrário, ela sair do chão, se juntar e voltar para aqui, para a mesa, qualquer criança de 5 anos vai dizer, ah, o filme está passando de trás para frente. Mesma coisa, vou dar um exemplo bastante, é muito interessante, outra, foi o caso da englobia também, já ele, depois de calor, ele vai citar um calórico, que também quebra com a, com a, com a visão mecânica de mundo. Você tem uma conservação da energia, mas você não recupera a energia. Isso, para a lei, de uma forma que é a questão da entropia, segundo a lei, que é a questão de irreversibilidade. Como que pode algo que se conserva, isso o Kelvin escreveu para o Jouley, porque o Jouley trabalha o tempo todo pensando na conservação do calórico, que é uma hipótese muito razoável, seria um fluido, assim como se pensava, que a eletricidade era um fluido, que se conservava. Só que uma parte se perde, o próprio Jouley mostra isso, ele faz o equivalente mecânico do calor, ele já estava no trabalho do Jouley. E ele fala, o Kelvin fala para o Jouley, olha, você está fazendo uma contradição lógica, você diz que o calórico é conservado, e você mesmo está mostrando aí no seu experimento, e nos seus cálculos, que sumiu um pedaço, cadê a sua conservação do calórico? É que o Klaus sacou, inventou a história da entropia. Entropia é uma coisa esquisita, é complicada, difícil de entender, mas eu vou dar um exemplo muito simples, como é que algo some, e ao mesmo tempo se conservam. Faço a seguinte experiência, é mental, mas dá para fazer na prática, não tem dificuldade nenhuma. Pegue um balde de tinta vermelha ou branca, vá até a beira da praia, joga no mar, esvazie o balde. Aí eu pergunto, essa tinta desapareceu, sumiu, virou pó? Não, ela existe. Agora, voltem, dez minutos, ou um minuto depois, ou meia hora depois, peguem de novo toda aquela tinta vermelha, joguem no mesmo balde, para sair de novo com um balde com a tinta vermelha, tal como vocês fizeram. Esse é um exemplo da entropia em ação. É muito interessante. Houve uma conservação perfeita, nenhuma molécula de tinta vermelha foi perdida, mas você nunca mais vai ter aquela tinta vermelha. Exemplo parecido, um café com leite, você tem dois jarros, claramente preto e branco, mistura, você tem uma xícara de café com leite. Não tem mistério nenhum nisso, é fácil. Agora eu digo, tá bom, agora vamos voltar, eu não quero mais. Põe o café aqui, põe o leite aqui de volta. Então, essa irreversibilidade é incompatível com a mecânica. Isso decorre mesmo das próprias equações da mecânica. Então, a coisa que eu estou me definindo, com uma massa para um m, t2, não importa o que isso significa, mas o fato é de que você, t ao quadrado ou menos t ao quadrado, dá igual a t ao quadrado. Ou seja, tempo para frente ou tempo para trás, quando você põe o quadrado, é indistinguível. Então, você precisa de uma outra visão de um mundo, que já é termodinâmica, que já é energética, que também não é mecânica. Enfim, eu dei exemplo da lógica, do eletromagnetismo, do calor, ainda, o que eles chamavam de ciências moleculares também, da teoria cinética dos gases. Enfim, várias teorias que são muito bem aceitas no século XIX, e normalmente a gente não aprende assim, nem sequer, num curso de engenharia ou de física, a gente não aprende assim, e todas elas são incompatíveis com a mecânica. e começaram entre, essas todas que eu falei, que começam entre 1801 e 1825, mais ou menos. Se não me engano, Fourié e Carnot são de 22, 24, lembro por causa da Idade do Brasil, então, da Independência. quanto mais se desenvolve a ciência no século XIX, mais fica impossível, embora exista algum, nunca morra, tem um fã clube que sempre permanece, mas a ciência como um todo, ela não pode mais ser reduzida à filosofia mecânica. E isso leva a uma coisa interessante. Nessa época, portanto, surgem aquilo que hoje nós chamamos das ciências, pelo menos na física, e acho que na biologia também, em grande parte, e na química. As disciplinas clássicas, quando eu falo, biologia inorgânica, clássica, eletromagnetismo, clássico, termodinâmica, clássica, tirando o quântico relativístico e tal, tudo isso estava feito basicamente quase que completo, claro que tem outras coisas que surgiram depois, caos e essas coisas todas, mas, se você for fazer um curso de engenharia ou física, e estudar por um livro de meados, segunda metade do século XIX, as disciplinas clássicas, eu tenho certeza que se você prestar um pouco de atenção na notação, você vai tirar boas notas, ou seja, a coisa ficou definitiva. Uma mecânica clássica nem se fala, uma mecânica analítica. E, com isso, um detalhe interessante, o tempo deve estar acabando, eu acho importante, tem uma diferença enorme na Segunda Revolução, quando nós temos o século XVIII, no início, o que cada coisa dessa significa, a gente pode depois, se eu ver tudo ali, mas você tinha basicamente uma filosofia natural, que até hoje o nome, dado em inglês para física e coisas parecidas, mas era mais alto que isso, você tinha uma história natural, que englobava a zoologia, você sabe, geologia botânica, geologia botânica, etc. Você tinha filosofia moral, filosofia moral, como o Hume e outros, quando falam de política e tal, porque hoje são as ciências, basicamente, são as globalidades pelas ciências sociais, e uma coisa muito importante, que quase não é falada, que era a teologia natural. A teologia natural é muito importante por vários, não é só historicamente, ela está viva hoje, seus descendentes, digamos assim, porque ela dizia, ela pregava que temos que arranjar um jeito, nós, bons cristãos, seja lá que ramo for, eu sou um cientista europeu, no século XVIII, de adaptar a Bíblia às novas descobertas. Então vamos olhar para o mundo e pensar na Bíblia como metáforas, mas valorizar, sim, o experimento e a observação. Então, com isso, deixou de haver, isso aqui é muito importante, porque deixou de haver um conflito, com grande parte, alguns dos mais esclarecidos, entre a igreja, ou qualquer igreja, a maioria delas, que não seja fundamentalista, claro, não vou discutir isso, e a ciência. Então a teologia natural influenciou muito, gente como Fardy, Maxwell era cristão, a maioria, muitos dos vitorianos e tal, tinham os ateus também, mas não era a maioria. Então a teologia natural foi muito importante nessa, nesse trabalho. Bom, como eu disse, a visão magnética foi fundamental para o desenvolvimento depois da teoria da relatividade. A visão energética, ela está viva hoje, não só com a termodinâmica, mas com essas revisões que estão renascendo de visão holística, visão ecológica, etc., tem muito a ver com essa visão energética. O evolucionista, nem precisa dizer, que aliás, o que é interessante da evolucionista é que ela saiu da ciência social, chegou na geológica, foi para as biológicas e hoje está entrando na física e na cosmologia. E é interessante pensar na psicologia também do cientista. O Einstein, tão genial, tão revolucionário, tão irreverente, ele não aceitou a lei de Hubble, ele achou um absurdo que o universo não fosse estável, o universo tinha que ser eterno, ele não podia admitir que as estrelas se moviam. O Einstein, que já tinha feito a teoria da relatividade e continuava achando isso, só depois que ele se convenceu. E a teoria de evolução da sociedade, baseada até no galvanismo, que a sociedade... Pensa, ela podia talvez esse anterior, aí você podia conversar com o Mércio, mas depois alguns se aproximaram do Darwin, o Spencer principalmente, mas ela já havia antes do Darwin também. Claro que eu vejo como más apropriações, no caso do Spencer e de outros, a ideia de que existiria uma competição entre sociedades e, digamos, raças humanas, e com isso, até mesmo o nazismo vai tentar se apropriar desse tipo de raciocínio. Bom, a visão dinamista, eu não vou entrar em detalhes, mas, na verdade, ela foi defendida já no final do século XIX, pelo Thompson e outros, e hoje é muito interessante, há quem diga que não existe uma mecânica quântica, existe uma dinâmica quântica, que significa você ter um estado geral de algum sistema e ver a evolução temporal desse sistema, para onde ele caminha, com maior ou menor precisão. Você já se abandonou muito, lembrando que o determinismo ficou lá nos Laplacianos, lá em 1815. Então, essa visão dinamista, ela, digamos, substituiu, em grande parte, tanto o positivismo, porque ela é parecida com o positivismo, porque ela não faz hipóteses muito absurdas, detalhadas, essencialistas, mas não é igual, porque ela continua tendo uma busca ontológica. A visão dinamista continua querendo entender o que é a coisa, o que significa as coisas. E eu acho que isso é bem interessante, diferente do positivismo. Mas isso aí também... Bom, aí, não vou falar disso agora, se quiserem, posso falar depois, mas são as fases das grandes unificações, que aí já é o século XX e XXI. Isso aí já seria uma palestra por si próprio sobre problemas da relatividade estreita e geral. Eu, clássico, vejo assim, eu tinha que conversar mais com ninguém para ir com outros, eu vejo uma época semi-clássica com Planck, Einstein, o átomo de Bohr, de Bohr, Sommerfeld, a fase 2, que é quando a teoria quântica é realmente estabelecida, com Friedrich, Radenberg, de Brogert, e a 3, que essa aqui eu não ouso pensar muito nela, que são os paradoxos todos, da não localidade, da... Enfim. Outra coisa nova que eu acabei de citar foi a cosmologia evolutiva, né? O Lemaitre era uma bade, interessante, a questão do Big Bang eu não vou falar aqui não, mas tem sérios problemas com isso, não é tão que o Lemaitre, isso agradava muito aos cristãos, porque seria o início de tudo a partir do nada, o ovo inicial que dá a razão. Isso aí, aí tem... Eu substituo, porque a singularidade é o seguinte, é um ponto muito sem dimensão, com densidade infinita, energia infinita e volume zero. Isso é uma coisa fisicamente eu acho bastante estranha. Em matemática eu vou ser usando, então, o que se estuda, seja, e nesse ponto Big Bang de buraco negro é parecido, você tem um horizonte de eventos, onde a física vale até aqui, e aqui para dentro é uma grande... Esse horizonte de eventos tem um raio que vai variar de acordo com essa massa, para o Big Bang eles calculam em 300 mil anos, em 300 mil anos portanto, de expansão do espaço-tempo, mas isso não é um caso aqui, eu só quero dizer o seguinte, essa singularidade aqui que agradou muito o Aleméter e o outro, mas que você pode ter, só para não parecer que eu estou contradizendo tudo que a astrofísica e a física atual falam, você pode ter uma cosmologia evolutiva, você pode ter um universo de expansão que também é, há muitas dúvidas sobre ele, mas você não precisa ter uma singularidade você pode se contentar com o horizonte de eventos. Bom, conferir o sistema dinâmico que tem a ver com isso, lembrando, o Thompson, quando no final do século XIX perguntaram a ele o que ele achava do futuro da ciência, ele disse, não, a ciência está resolvida, a física já está toda completa, só tem duas nuvenzinhas no horizonte, é o problema da catástrofe do ultravioleta, que é o fato de que a alta frequência estenderia infinito à energia, e o problema da não compatibilidade entre as equações de Maxwell, que é a transformação de Lore, e as transformações de Galileu-Newton, são incompatíveis, isso a gente tem que chegar a uma conclusão. A maioria tentou modificar as equações de Maxwell para se adaptar a Galileu-Newton, o louco do Einstein fez o contrário, ele mudou a Galileu-Newton e fez a relatividade fazendo o espaço e o tempo se contraírem, o espaço se contraírem, o tempo se dilatar, etc., para que tudo se adequasse à constância da velocidade da luz, em vez da universalidade do espaço e do tempo, passou-se a universalidade da luz, a luz seria o evento primordial, não é gozado, a luz fez-se um... pode ser uma intuição, uma coincidência, mas é o quê? E o espaço e o tempo seriam decorrentes disso, antes era o contrário, o espaço e o tempo seria o palco onde tudo se desenrola e ia ser fixo, lá nas primeiras páginas, no princípio, é estar lá, o espaço, imutável, ela tinha uma discussão já entre aquelas díades, entre o Leibniz que defendia o espaço relativo e o Newton que defendia o espaço absoluto, que era o sensório de Deus, Newton era altamente teológico, acho que é isso, bom, por aí é isso, eu posso depois passar alguma coisa se houver alguma dúvida e tal, mas eu acho que de momento já são... gostaria de conversar, são 12 para meio dia, não quero tomar demais o tempo de vocês, mas como alguém comentou, eu posso continuar, então é caro, faz a gente ver, eu acho que é muito bom, obrigado, professor, muito obrigado, perguntas, por favor, peraí, deixa eu pegar uma série de pessoas, mais alguém, ok, três, vai, você não conhece, você sabe que eu pertenço para a polêmica, mas, não, a câmera nem viu depois de dança, assim, eu sei, você fez questão de mostrar que existe um contínuo entre, por exemplo, a ideia discreta, indiscreta, infinita, infinita, não é um favor, porém, eu queria que você me falasse, como eu entendo o tema do outro, um determinado pensador, filósofo, cientista, normalmente, por diversos motivos, a criação dele, ele tem mais simpatia pelo contínuo do que pelo discreto, pelo finito, pelo infinito, ou seja lá o que for, e é justamente quando um cara desse entra em conflito com outro cara que tem uma visão proposta, o cara é finito, o outro é finito, quando é nesse conflito é que a ciência evolui, quer dizer, não é na aceitação do que, poxa, a coisa, não é a palavra, é justamente no Fla-Flu que há uma evolução da ciência. Eu concordo com você de que muitos cientistas são estritamente flamenguistas, estritamente flamenguistas, mas a ciência como um todo, como você falou, ela anda para lá e para cá, e alguns pensadores oscilam também e ficam no meio termo, haja visto os quantos, vou citar o nosso velho amigo Bohr, contrário, assunto complementa, que o Bohr quando ganhou o Prêmio Nobel, ele era um sinamarquês, monarquismo, porque a gente sabe disso, ele ganhou do rei, sei lá, não sei se era rei ou rainha na época, acho que era rei, hoje é rainha, ele ganhou um título nobiliar, valente a barão, coisa parecida, e ele tinha que fazer um, isso é muito interessante, isso é uma operação em física moderna, filosoficamente, ele tinha que fazer um, como é que chama, um brasão e um, como é que chama, um tema, aquela palavra, uma frase temática que cada casa, o lema, o lema, o lema, e eu vou desenhar aqui, eu sou péssimo em desenho, mas o desenho dele é fácil, olha o que o Bohr da mecânica quântica foi escolher, acho que é caso único na história das casas europeias de, o brasão dele, seria algo assim, aqui, e o lema é, contraia, sunt, complemento, e que ele levou isso muito além da partícula onda, quem leu aquele livro com a gente, a parte toda, o Heisenberg, recomendo muito, esse era um brasão dele, ele levou isso a uma filosofia geral do universo e da vida, tá, então é um exemplo, quando eu estou publicado, de alguém que caminhou nesse, ele fez a tal da síntese de partícula onda, ele, é uma dizer, ele sempre fala de um cara com símbolo, né, centenas de pessoas que participaram de pessoas, de drogas, de bragging, com a situação de elétrons, etc, mas enfim, a dualidade partícula onda, não se ficou em dois extremos, o mundo é só, como os espirituistas, o mundo é só átomos e vazio, ou o mundo é só pneu, e contínuo, e portanto, o campo de força e energia, não, tem algo aí, não é à toa, que é tão obscuro, mas foi necessário fazer, um meio de campo aí, não deu para escapar, esse é um exemplo, que eu me vejo agora, dos mais importantes, porque é muito atual, mas tem vários outros, a termodinâmica, por exemplo, ela não responde a muita coisa, embora seja muito útil, classicamente, mas a termodinâmica do não equilíbrio, que é fundamental para entender a vida, a ideia de sistema dissipativo, auto-organizantes, vou só, para me encerrar, vou só lembrar, quem não conhece esse tema, não sei se você que trabalha com isso, é, que, embora a entropia sempre cresça, quando você dissipa muita energia, entra energia no sistema, o sistema é aberto, quando você pensa em um sistema vivo, qualquer um de nós, ou uma árvore, se for um sistema fechado, não dura segundos, ou minutos, nessa que você não pare de respirar, você não pode trocar energia, nem matéria, com o mundo externo, então, o sistema dissipativo, auto-organizante, ele consegue, ao mesmo tempo, isso foi uma coisa genial, do Prigogine e de outros, de conciliar, segundo a lei da termodinâmica, que é a dissipação da energia, com a possibilidade da auto-organização, e isso com a termodinâmica longe do aquilismo, então, tem muitas coisas que não estão claras ainda, não estão bem estabelecidas, mas ele deu uma pista, eu acho muito bonita essa ideia de sistema dissipativo auto-organizante, porque, no século XIX, quando surgiu a questão da entropia, foi um choque, bom, então, vamos todos acabar, mas a gente sabe que vamos pessoalmente, mas o universo tem de dissipação, depois isso foi mudando, aliás, existe toda uma corrente hoje, o nosso amigo Jorge Vieira, que se aposentou agora, que é astrofísico, lá é o Balongo, astrofísico e semiólogo, ele segue muito o Charles Saunders-Pierce, na ideia de que, paralelamente, à tendência, à dissipação e desorganização da entropia do mundo, existiria uma tendência à maior organização progressiva do mundo, e quando a gente pensa num mundo primeiro feito apenas de partículas elementares, de átomos, depois de planetas, galáxias e tal, depois de seres vivos unicelulares, multicelulares, depois da emergência da consciência, fica difícil, ele não tem uma teoria para isso, mas a gente fica meio espantado de ver, poxa, parece que ao longo do tempo o mundo foi se complexificando, e não se simplificando, não é? Isso é... Bem, vamos lá. Juliana. Eu gostaria de dizer, das indicações de leitura, daquela sua fala, da mudança dessa habilidade científica, parece que o nosso moral, que hoje, você quer fazer ciência muito no prático, tem alguma literatura para indicar sobre isso? Não, eu não tenho, acho que tem vários colegas aqui que teriam, porque eu não estou, isso é uma, eu só citei, que é uma coisa que me incomoda, o senso comum hoje, a gente vê esses próprios alunos, coloca uma identidade entre fazer, vender, produzir, e ter resultados práticos, que dá para entender, da luta, mas, isso existe, claro, eu já tive sérias, boas brigas com o Zé Castro, eu ia falar para o Zé Castro e o Sindicato Uniu, quem sabe? não, porque tem uma razão, porque a briga não chega em sentido, se eu explicar melhor, eu nunca nego que isso exista, apenas eu digo que eu não chamo de ciência, quando uma vez que ele vem, não, mas o que é Monsanto, faz não sei o que, que o transgênico, eu falo, desculpa, mas Monsanto para mim não é exemplo de ciência, ciência para mim é uma outra, porque eu tenho mais aquela coisa da busca ontológica, então, existe uma base,